Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Borges. Vamos dar prosseguimento à obra O Maior Vendedor do Mundo de Ogmandino. No capítulo 12 é o momento que o Ogmandino traz o pergaminho número 5. E qual que é a dica do pergaminho número 5? Viva-o hoje como se fosse o último dia da sua vida. A gente vive num mundo muito imprevisível. A gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de nada, literalmente. Você pode fazer planos pra daqui 30 anos, mas você pode morrer daqui a 30 segundos. Então viva hoje como se fosse a sua última oportunidade. Agradeça por esse dia. Faça a diferença. Puts, eu tive uma ideia legal pra inserir com a minha equipe que vai aumentar meu número de vendas. Então faz hoje. Não precisa fazer hoje. Ou pode fazer amanhã e tal. Mas o essencial é que você faça o quanto antes. Se você ficar nessa, de se alongando, você nunca vai fazer. O amanhã, o depois é pro fracassado. E você é um vencedor. Não é? Então viva o hoje como se fosse a última oportunidade de você fazer uma coisa grande na sua vida. E você pode mudar seu negócio, a sua vida hoje também. Não precisa deixar pra amanhã. Isso é coisa pro fracassado. Mas eu acredito que você é um vencedor. E você vai aproveitar o hoje como se fosse a última oportunidade. Bom pessoal, a gente fica por aqui no pergaminho número 5. Fica ligado nas próximas aulas que a gente vai trazer os outros segredos dos últimos 5 pergaminhos. Um abraço e até a próxima.